Eu sou o Dr. Bichas da Red, aqui com mais um vídeo de Call of Duty World at War 2. Estou já vai deixando seu like, compartilhe para os amigos, inscreva-se no Twitter e principalmente aqui no canal, porque esse é um vídeo todos os dias. E vamos continuar aqui na parte 5 O.A.A. Por um mês estivemos fechando o cerco sobre os últimos chucrutes fugitivos enquanto nos aproximamos de Paris. Mas como uma cobra encurralada pode apostar que eles têm um último ataque. Vamos nessa. Para a marca, temos que estar prontos para qualquer coisa, como trabalhar com as forças especiais britânicas da S8. Algo grande está acontecendo. Quem que está? Avis está aqui. Existência sobre um trem alemão carregando foguetes V2 para um ataque no Rebas Paris perto de Argento. Isso dá para a gente tempo suficiente para posicionar a nossa equipe. Ele deve ser detido. Vocês se provaram em Mergny e é por isso que terão oportunidade e privilégio. Obrigado, senhor, mas esse parece um trabalho para mais de um pelotão. É por isso que estou juntando vocês com a S8. Parece que vocês pegaram bastante. Não se preocupe, Tenit. Deixamos um pouco para vocês. Os agentes vivem fora e lideram a operação. Eles têm trabalhado com a resistência meses e conhecem bem o terreiro. Respondam a eles. Ficamos sabendo de Mergny. Impressionante. Não posso levar todo o crédito. Só fizemos o nosso trabalho. E foi um bom trabalho, mas eu receio que for só um aquecimento. Olha, esse não é um trem de supermercado no meu normal. É uma fortaleza sobre trinos. Nosso contato na resistência, Rousseau, dará suporte. Mas ataques da rede dele significa que estamos sozinhos. O destino de Paris está nas nossas mãos. Cara, esse jeito desse jogo é muito bem feito. Não me canso de elogiar. Me lembra de quando descemos de paraquedas em Vercur. Emboscamos uma patrulha da Gestapo. Você é só uma romântica. Eu não sei o que significa OAA. Certo, lá está o alvo. Sacrimeção em Stealth. Ei, tem que dar um crédito para o Chucrutes. O trem chegou na hora. É o maior trem que já vi. Blindagem pesada. É um Panzer Zank. Aqueles V2 rodam até 320 quilômetros. Suficiente para chegar em Paris. Eles não podem chegar à base de lançamento. Movimentação adiante. Certo, eu e a Vivian vamos eliminar os Turner. Esse será o seu sinal. Vivian. Como você e os Usman estavam tão entusiasmados em Merriglin e vão dar apoio para eles. Certo, vamos lá. A Vivian está na vez, muito bonito. E abaixado. Supressores ligados. Está ligado já? Já. Apaga o frangotirador. Usa sua faca, Delius. Então, bora lá, né? Stealth puro. Muito bem, Delius. Agora, oficial. Quando quiser. Tira o brilhante. Turner, pega um soldado. Se contorna a casa. É, Delius. Fica com o Crowley. Tô com uma 12. Xiii Xiii Muito bem Hummm Eu vou tirar da direita Merda Vai já divisar os caras Não podemos deixar ele ir Foi por água abaixo É Granada de fragmentação Eita porra Tem um tempinho para chegar ali no trem Scenes Quem que tá atirando em mim? Eita porra. Meu Deus. Granada de fragmentação. Ah, merda. Não é isso não, é a vida, velho. Tá podendo dar esse cara aqui de boa, velho. Anda, amigo. Atacando pela esquerda. Pes de vida, né? Merda. Inimigos adiante. Ué, onde é que eu levo esse cara? Não peguei muito bem. Ah, dá pra continuar em stealth. É bom que a gente faz em stealth também. Hum, bem na goela aí. É que eu não sei quem eu posso matar, quem eu não posso matar. Ah, melhor fazer em stealth. Ah, não. Bora. Amém. 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 Estou aqui. Tem que ver como é que eu vou ajudar o cara ali. Eu sempre confundo aqui. Pô, o cachorro, velho. Me matei, me matei. Isso foi uma porradona. Que Deus, o Zuzman, para a vida. Não é isso, velho. O Zuzman. Ah, o cara morreu aqui. Morri. Não tem nada de fumaça aqui. Cortem caminho pelo correio. Vamos, 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 vamos partir. Agora. Mandarim, meu. Ele está saindo da corretora. Abra o fogo. Correio, na cara. Daniels, da porta. Merda. Merda. Daniels, levanta. Todo mundo nos jips, agora. Esses dois me amigam demais, hein. Temos que parar esse trem. Vamos, vamos. Segure. Merda, cuidado. Fica no caminho. As árvores estão caindo. Aguente firme. Consegue ver? Batalhei, fica na casa. Vamos. Vamos. Eu acho que sim, né? Merda, está atirando na gente. Zambundo, cuidado. Continua, Daniels. Esses peda, velho. Eu vou brincar. Vamos perdê-los. Eu te viro dirigido. Agora é a sua chance. Assume a direção. Merda. Fogo nele. Eliminamos eles. Mantenha estável. Eles estão jogando granada. Mas é doente, velho. Jogue. Temos que chegar na frente do trem. Continuem. A vida do jeep, velho. Não vamos acertar se chegarmos perto. Não vamos acertar. Granada! Pode deixar. Fogo! Está estrada, não é aduja-feira. Fula! Merda! Nossa Muito louco Estou indo, aguenta ai Puta merda Isso acabou de acontecer? Conseguimos Essa vai ficar pra história Espero que os tiles estavam com a câmera Esse Pearson Banky podia sair da nossa cola por cinco minutos Siga-me, vou levar vocês pro seu pelotão Desculpe, quem diabos é você? Uma amiga, depressa Tem um kit de primeiro socorro Preciso de um kit Lançando granada Hum, essa mulherzinha eu não sei quem é Matar os caras vai saber né Um granadinho ali Só desouço Cheio de cara aqui Vou pegar o kit Preciso de um kit Acabou minhas granadas Tem cachorro aqui Tira porra E se é lá a hora pra bala acabar Não consegui bater não Recarrega Dibos Tô precisando de novo Uma ajuda seria bom Tira a granada lá Tira o cachorro Eles estão lá na frente A precisão daquela arma é horrível A precisão daquela arma é horrível Eles dois te pertencem Ah, conheceram a Rousseau Ela tá com uma quiz Resistência francesa Ela matou um chucrute Que atirava na gente Podia pelo menos Tentar capturar E interrogar eles antes O trabalho seria maior Que a recompensa Achei que tínhamos te perdido Parece que fizeram um estrago O trem devia ter sido parado Não destruí É, desculpa por Não ter acontecido Como planejado Mas pelo lado bom Acabamos de alertar De todos os malditos Postos avançados Alemães da região Então temos que ir Só quando terminarmos a missão Não é mesmo, Major? Precisamos da sua ajuda Não sei como Mas Us e eu Sobrevivemos à destruição Daquele trem Por tempo suficiente Para a gente se encontrar Com uma francesa durona É conhecida como Rousseau Ela é membro da resistência E se puder acreditar Ela nos fez remexer destroços Para achar uns documentos Ela precisava deles Para uma missão em Paris E ela tinha um serviço Para a gente também Depois que explodimos Aquele trem Ganhamos tempo para Paris Agora a resistência Vai usar os documentos Que capturamos Para se infiltrar No reduto nazista Da cidade Rony, contar comigo Então essa foi a missão de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça do seu celular Compartilha para os amigos Escreve-me aí E se inscreve-me aí E se inscreve-me no Twitter E principalmente Que não aponta para ele No vídeo E... Que é feito de todo dia, né? E amanhã O próximo vídeo, né? Quer dizer Vai ser Essa missão Liberação Então não mais é isso Não mais para mim Fica com Deus E fui E aí E aí Tchau, tchau.